E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lardes Mobile e hoje nós vamos fazer aqui a desafio ilimitado da Bruxa Boneca de número 3. Então vamos lá. Então aqui é o seguinte, um, você vai colocar, você pode colocar o Arauto da Luz, né? Mas geralmente esse aqui é para tancar, né? Você pode colocar o Arauto da Luz ou a Cavaleiro Rosa. Aí depois tem as variantes, você pode colocar, eu vi assim as combinações, eles colocando esse aqui, o Sapossauro, que eu não sei o nome, o Rainha das Neves, isso se você for fazer manual e também tem o automático que eu vi que eles colocam esse aqui, o Fogo e a Perseguidora, né? Então vou tentar fazendo aqui no automático, vamos ver se dá certo. Eu gosto de fazer no semi-automático. Modo semi-automático. Ah, tá indo de boas, cara. Ah, não tem prima dona, né? Só agora que eu não... Ah, se eu não me engano, acho que é... É, a bruxoneira é aquela da healing. Eu acho. Vamos lá. Deixa o primeiro matar esses... Esses palhaços aqui. Vamos congelar ele. Aê! Ele vai ficar atordoado. Isso! Agora sim, agora 100% foco no monstro aqui. Nossa, mano. Congela. Aí eu espero ele recuperar e eu solto o especial do Aralto da Luz. Aí ele vai ficar atordoado. Nossa, que fácil, velho. Muito fácil, muito tranquilo. Então, é de boas. Ganhei mais uma medalhinha aqui para a minha coleção. Mas mesmo finalizando assim todo o evento, eu não vou conseguir upar a bruxa boneca que eu já tenho. Então... Vai demorar para upar. Não vai dar para upar. Então, é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixem aquele like ou dislike. Comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Valeu!